O técnico Roger Machado, de 41 anos, chegou a Belo Horizonte nesta sexta e veio direto para a cidade do Galo. Ele e seu auxiliar Roberto Ribas almoçaram com o Diogo Giacomini, auxiliar fixo da comissão técnica, e conversaram sobre os planos para a temporada. Em seguida, Roger conheceu a estrutura do clube, esteve com alguns funcionários e jogadores. O novo técnico Alvinegro acompanhou um treino da equipe que irá disputar a Florida Cup. Neste sábado, ele será apresentado oficialmente à imprensa, mas já conversou com a TV Galo. A expectativa é sempre grande, né? De defender e trabalhar num grande clube como o Atlético. E o ano passou, as férias acabaram, as baterias recarregadas para trabalhar um ano e que seja um ano muito produtivo, né? De muitas conquistas. E o que você espera dessa temporada? O Atlético vai pelo quinto ano seguido na Copa Libertadores, o grupo já foi sorteado. O que você espera? E o calendário mudou também da Copa Libertadores, termina só no fim do ano, mas também tem brasileiro, Primeira Liga, Mineiro. O que você está esperando desse ano aí? As competições foram, digamos, diluídas ao longo da temporada. E o bom é que nós temos o nosso grupo 80%, 90% formado. E isso dá uma continuidade, né? Agora, diante de um novo comando, mas a continuidade já com jogadores acostumados a disputar essa competição, né? Que é a Libertadores, que é a competição mais importante no que diz respeito ao cenário internacional do nosso futebol. E o hábito de disputar a competição dá uma vantagem. O Atlético já venceu, sabe o caminho, né? E tem que repetir. Roger, e sobre a cidade do Galo, você já deu uma volta aí com o Diogo, com o Roberto, seu auxiliar, já conheceu bem? Conheci. Ouvia muito falar, não tinha tido a oportunidade de vir aqui. Não tenho dúvida que está entre as melhores do mundo. Atende ao que o futebol moderno precisa e acomoda bem os atletas para que eles consigam fazer o melhor, trabalhar bem. Torcedor atleticano. É um ano de muita expectativa, mas acima de tudo de muito otimismo. Muitas vitórias virão, eu não tenho dúvida disso. Mas elas virão dentro de campo e fora dele com o seu incentivo. Esteja junto conosco.